Oi pessoal, como vocês já viram aí, né, no título, gente, sim, né, é assim, não sei nem como, gente, começar esse vídeo aqui com vocês, né, como vocês estão vendo aí, já como falei, né, como vocês estão vendo aí no título, gente, cheguei a uma conclusão de que no momento, gente, vou estar sim, gente, como vocês viram aí, parando com o canal, mas assim, vou fazer um vídeo praticamente quase sem cortes, rápido, e dizer pra vocês que é algo, gente, assim, não está acontecendo nada em relação ao canal, em relação à minha vida, nada, 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 é algo pessoal mesmo, gente, algo meu, algo pessoal, eu acho que a gente vive por ciclos, né, a gente passa, a gente vive em ciclos, né, e eu acredito que no momento esse ciclo, né, do canal, de gravação, é, fechou, né, posso dizer assim com vocês, eu sei que eu posso estar decepcionando muitas amigas, como eu sempre falei, que vocês sempre me animam, e sim, gente, sempre me animaram a estar gravando, né, os vídeos, e eu sempre falei que se tivesse uma que me assistindo, eu estaria gravando, sim, gente, mas, né, como eu falei com vocês, a gente tem momentos, né, em que a gente para, pensa, analisa, eu tirei esses dias, como vocês viram aí, que não teve vídeo, sabe, pensar, refletir em muita coisa, e sabe, quando a gente vê que esse ciclo, no momento, deve ser fechado, eu sei que, como eu falei, eu sei que muitas podem se decepcionar com isso, mas quero deixar vocês aqui, gente, porque eu dou vídeo, eu não acho legal, eu simplesmente não vir aqui, não gravar mais, e não falar nada, mas lembrando a vocês, que quem tem redes sociais, né, eu vou estar gravando, gravando não, assim, gente, botando videozinhos, tipo, do meu dia a dia, continuar como sempre foi, tanto no Insta ou no TikToker, né, que eu sempre, às vezes, coloco algum videozinho, coloco fotinho, né, seja aquilo de casa, seja quando eu vou à academia, que muitas sabem, eu comecei atividade também, por conta, gente, da saúde, a parte estética, sim, gente, ah, influencia muito, mas eu, pelo menos, quis começar pela parte da saúde, me movimentar, como eu conversei até com vocês, né, em vídeo, então, eu quis começar mesmo por este motivo, tá sendo muito bom, poder, né, teve até uma amiga que comentou aqui no canal, realmente, pra quem tem essa fobia, essas ansiedades, né, passa por depressão, assim como eu tô passando, fazendo tratamento, fazer o exercício tá sendo muito bom, sabe, ir na academia, ter aquela, né, aquela, ai, como é que eu posso dizer, gente, aquela responsabilidade comigo, né, e de ir à academia, de fazer exercício, então, isso tá sendo muito bom, então, de vez em quando eu tô colocando fotinho lá, no Reels, né, assim, não sei se é assim que fala lá no Insta ou no TikTok, mas é claro que eu não podia deixar, né, gente, de vir aqui e colocar o vídeo, porque senão ia ficar meio esquisito, né, vocês não entendem nada e não tem mais vídeo, teve uma amiga também, eu só não consigo lembrar o nome dela agora, mas queria deixar um super beijo, que ela me mandou até um e-mail, porque ela foi fazer um comentário no vídeo anterior, disse que não conseguiu, e sim, gente, eu privei os comentários, porque, assim, como eu falei, o ciclo realmente, eu quero, sabe, se o ciclo fechou, então, ali, pelo menos pelos vídeos, eu não vou estar respondendo comentários, mas lembrando a vocês que tem o Insta, né, tem o TikTok, então, por ali, sempre que puder eu vou estar ali, ativo, né, ativo ali, mas do jeito que eu sempre fui, gente, eu não sou muito também, não, mas vou estar ali também, né, e o privar, no caso dos comentários, foi por isso, que eu acharia injusto com vocês também estarem assistindo os vídeos que já foram postados, estarem me mandando e, de repente, não estar respondendo, aí eu acho injusto com vocês, então, eu preferi privar somente os comentários, tá, mas os vídeos não vou privar, tá, gente, não vou privar os vídeos, é, não vou privar o canal, meu canal vai, é, continuar aberto, a Janinha tá aqui do meu lado, não vou, é, não vou privar os vídeos, não vou privar o canal de jeito nenhum, até mesmo pra quem gosta aqui de mim, da minha família, poder continuar acompanhando, não, então, sempre que vocês quiserem, gente, vão ver, assistam os vídeos, façam maratona, como eu mesmo faço aqui em casa, às vezes eu vou lá, coloco os vídeos, fico assistindo, principalmente pra quem tá comigo aqui desde o início, as crianças eram tudo menor do que eu, né, e agora o único que tá quase me pegando é o Brian, a Jennifer já praticamente me passou, o Brenda e tal já tá gigante, né, então, são vídeos assim, né, gente, que vai ficar ali guardado, então, não tem como, gente, eu privar e privar isso de vocês também, porque naquele momento eu gravei pra mim, pra minha recordação e também pra que vocês assistissem, né, então, esses vídeos vão continuar abertos, mas daqui pra frente, esse tá sendo o último vídeo do canal, porque vai ser o que eu estou fechando aqui com vocês, esse ciclo, né, mas os outros vão tá aí abertos pra quando vocês quiserem, gente, assistir, ficam, né, fiquem à vontade, e lembrando que eu também não vou deixar, tipo, vou sumir, como eu falei, vou tá lá nas redes sociais, de vez em quando também postando fotinho, alguma coisa de casa, quando tiver novidade, quando tiver alguma comprinha, vou tá colocando por lá, como eu falei, gente, as crianças tão bem, tô tudo bem, tá todo mundo bem, é só questão mesmo, gente, de que, sabe, tirar aquele tempo mesmo pra mim, eu tirei esses dias e vi que eu preciso, né, fechar esse ciclo no momento, e eu nunca, eu sempre falo, né, nunca diga nunca, nunca diga nunca mais, né, então eu não vou falar nunca ou nunca mais, se eu vou voltar ou não com o canal, aí só Deus sabe, gente, Deus é quem dirige, né, é quem dirige a minha vida, então tá nas mãos dele, se eu vou voltar, se não vai, eu posso, pode ser que eu volte, pode ser que não, mas no momento é isso, gente, não tenho muito, assim, o que dizer, queria mesmo só agradecer, agradecer a todas vocês, sempre o carinho, gente, nesses, eu acho que já são seis anos aí, gente, se eu não me engano, de canal, então, queria agradecer a todas, tem golindo saliva, né, gente, porque a gente fala e se emociona, claro, não tem como, né, e assim, são muitas, muita coisa, né, muita evolução em questão, como eu falo, das crianças crescendo, evolução da casa, é troca de imóveis, é mudanças, então, né, foi muita coisa aqui que eu consegui trazer pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, né, de passar esses momentos comigo, né, porque eu amei passar esse momento, né, com vocês, e acho que é isso, gente, né, por enquanto, então, chego aqui ao fim, né, desse ciclo, espero que vocês possam me entender, né, espero mesmo que vocês me entendam, mas queria deixar aqui, dizendo pra vocês que, gente, tá tudo bem, tô muito feliz, feliz, e estarei sempre aqui, assistindo o vídeo, né, como sempre, assistindo o vídeo das amigas, né, comentando quando for possível, mas Deus conhece, gente, né, Deus conhece o coração de cada um, então, sempre em oração por vocês mesmo, né, porque a gente ora, e Deus conhece, né, sabe, cada um que tá passando, então, vocês estão aqui, gente, no meu coração mesmo, e eu tô sempre orando, né, por vocês, e peço que vocês continuem, gente, se vocês ainda lembrarem de assistir aqui meu canal, se cair aí no meu canal, aí, de repente, das amigas que, se quiserem continuar aqui comigo, das amigas que ainda caí aqui por algum motivo de paraquedas, alguém, e peço que sempre continuem em oração, né, gente, que oração nunca é demais, não faz mal, pelo contrário, só traz coisas boas, é sempre bem-vindo, é sempre bom, então, isso eu sempre peço, né, continuo pedindo para vocês, tanto para mim, pela minha família, e é o que a gente faz, né, gente, trocar orações, vamos dizer assim, eu oro por vocês, vocês oram, né, por mim, pela minha família, e é assim que vamos seguindo, né, e é isso, gente, eu vou finalizar, não vou ficar enrolando muito, como eu já tô enrolando, porque vocês estão vendo que eu já tô meio indagando, meio gaguejando, porque eu não quero deixar meu último vídeo com cara de choror ou chorando, não, quero deixar esse último vídeo aqui, gente, como vocês estão vendo, alegre, sim, posso estar meio abatidinha, porque pensei muito esses dias, né, foi muito, muito, muito dia e noite, então, inclusive, teve até noite sem dormir, mas é isso, gente, então, eu vou finalizar logo, para que não aconteça do chororô, quem tiver vontade, se sentir a vontade, pode se inscrever, claro, no canal, porque os vídeos vão continuar aí, né, e se um dia, como eu falei, né, gente, para Deus, nada é impossível, como eu falei, vou repetir, né, eu nunca digo nunca, né, nunca mais ou nunca, então, não sei, gente, não sei, se futuro aí, essa parte aí a Deus pertence, né, Ele é quem sabe, então é isso, gente, super beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, gente, e saiba que estarei sempre, né, com os vídeos aqui, e quem quiser, quem tiver, pode estar me acompanhando pelas redes sociais, que de vez em quando eu vou estar postando alguma coisa por lá, tá? Não vou sumir de vez, tá bom? É isso, gente, obrigada por tudo, tá bom? Por tudo, gente, por todo carinho de sempre com vocês aqui, ó, beijos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!